Música My remote, você pode ser a primeira caloura a chegar no topo do ranking da história. Acho que você quis dizer a primeira mulher preta no set. Eu explodi, o pinto dele. Partiu time p*** atômica. Uala. A turma dos calouros esse ano tá animando. Música Todos têm uma escolha. E toda escolha tem consequência. Nós não derrotamos o Tenebroso. Nós o libertamos. Música A última batalha está chegando. O mundo inteiro será nosso. Quando eles dizem jury of your peers, eu acho que isso é certo. Cada um dos 12 episódios, um solteiro representando um dos 12 signos do zodíaco, vai se encontrar com quatro pretendentes. Um brinde aos astros. E eu e Papisa, vamos assistir tudo por aqui e dar uns pitacos. Se a Leila não quiser, eu quero. Bate um escorpião aí. Você vai escutar ou ignorar os astros? Ele roubou uma coisa minha. Eu não sei por onde o Frank anda. O que o Frank roubou é muito importante para um monte de gente perigosa. Se não encontrar, eu vou usar o peso desta instituição contra os dois. Se matarmos o Kormak, vamos pegar a droga da casa e tudo que vem com ela. Vamos invadir logo aquele hotel? Um casal perfeito e feliz. Marido encantador. Esposa amorosa. Finalmente, eu podia ser eu mesma. Esse foi o meu erro. Alí! E agora? Eu amo esse carro. Vai, vai, vai! Como posso lhe ajudar? Gostaria que encontrasse meu amante. Ele desapareceu sem se despedir. Ele tinha algum segredo? E quem não tem? Eu tenho um plano. Você não vai tirar minha família de mim. No seu universo, só tem um Homem-Aranha. Mas existe outro universo. Ele se parece com o seu, mas... não é igual. Meu nome é Miles Morales. Oi, garoto. Você é igual a mim? Como? Seja você mesmo. Brooklyn! O Gustavo... Eu sei que isso é difícil para todos. Meu corpo sobe, eu não posso dormir. Eu sei que eu posso fazer isso funcionar. Eu estou convencidos por essa sua escola. Que tuas serão pesadas por um tempo? Porque tuas serão tons de pesaço. Eu vou me arrumar para a sua escola. Por algum tempo, Então você pode me derrotar de novo, mas eu vou estar aqui em uma vez em um ano. Ele não tem a intenção de morrer e não quer ser encontrado. Vamos contrariá-lo. Essa gente já nasce cheia de maldade. Maldade é cortar a asa de uma ave pra ver como é. Ele mata pessoas que nem mosquitos. Por que falou aquilo de mosquitos? Acho que esse cara não quer destruição. Ele quer alívio. Como se chama? Ele é o Norfolk. Eu estava jovem, em amor, quando eu estava terrifício. Mas ele está tentando ser melhor para mim. Eu continuo te abrindo, Tessa, e não é possível. Eu não sei se eu posso continuar lutando para salvá-lo, em vez de mim. Nós precisamos de tempo. Você não pode apenas escapar de você, por ir de um lugar para o outro. Você vai olhar para tudo isso, como aquele ano estranho que nós passamos em hospitais e margem. Você vai olhar para tudo isso. Muitas vezes eu gostei. Muitas vezes eu gostei. Muitas vezes eu gostei. Você é o melhor pessoa que eu conheço. Se eu tivesse que me dar uma nota Que nada sem dar ainda Legenda por Sônia Ruberti